A Assembleia Legislativa é onde acontecem as decisões que afetam diretamente a sua vida. E você assiste as atividades do Parlamento Catarinense ao vivo pelo nosso canal no YouTube e ainda pode acompanhar os materiais gravados a qualquer hora. E nas redes sociais basta seguir os nossos perfis no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você pode receber todas as informações pelo seu WhatsApp. Basta enviar a palavra SIM para este número. A Assembleia Legislativa